Olha, tem coisa melhor do que a gente estar com a família da gente, hein? A gente ama de verdade? Não tem, né? Vamos trazer agora uma grande notícia. Vocês lembram que a idosa de 92 anos, que estava sozinha em São Paulo, ela finalmente conseguiu chegar e reencontrar, inclusive, seus familiares aqui no estado de Alagoas. Quem vai contar essa história pra gente, desde a chegada do aeroporto, é a nossa querida Thayla Paiva. É o caso emocionante que mostramos esses dias aqui, vocês vão ver agora. Põe na tela. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um abraço apertado? Quanto vale a emoção de estar no seio da família depois de 70 anos? No saguão do aeroporto Zumbi dos Palmares, o nervosismo estampado no olhar de quem não vê a hora de conhecer a tia, que estava há tanto tempo longe. Dona Benedita morava em São Paulo e vivia sozinha. Ela contava apenas com a solidariedade de vizinhos, inclusive para necessidades básicas. Mas a história que um dia foi triste e solitária para essa senhora de 92 anos vai tomar rumos diferentes. Foi através de reportagens feitas em São Paulo e das redes sociais que a história de Dona Benedita ficou conhecida aqui no estado de Alagoas. E os familiares já estão no aeroporto e não conseguem esconder a ansiedade e expectativa, porque a qualquer momento Dona Benedita vai passar por aquela porta. Entre os familiares da idosa, quem também veio acompanhar a chegada dela em solo alagoano foi Jefferson. Peça fundamental para o reencontro. Logo no início, eu estava em São Paulo, fui passear em São Paulo e vi uma reportagem passando que uma mulher da minha terra estava em São Paulo há muito tempo. O esposo dela faleceu e ela estava sozinha à procura da família. Aí o que eu fiz? Eu estou aqui em São Paulo, sei lá, de Mata Grande também, eu vou tentar ajudar de alguma forma. Comentei lá na publicação que eu era da cidade de Mata Grande. Então a repórter entrou em contato comigo, a gente realmente era de lá e sim. Depois de tudo, já no finalzinho da tarde do mesmo dia, já tinham encontrado a família dela. Só que aí eu tinha conseguido já o endereço dela e o contato do vizinho. No momento eu fiquei muito comovido, né? Até porque eu tentei ajudar, me comovi muito, fiquei bastante triste assim com a história dela. Eu falei, ah, vou tentar ajudar. A hora tão esperada chegou e o reencontro com a família finalmente aconteceu. Eu estou com saudade da minha família. Está com saudade? É, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, meu sobrinho. Quando a senhora chegar lá e a senhora ver o seu irmão, o que a senhora vai fazer? Chorar de alegria. Falar de alegria, chegar lá, me abraçar. Me abraçar, né? É, se abraçar. José Carlos, o sobrinho que fez o resgate de Dona Benedita, conta com detalhes como estava a situação dela quando ele a encontrou. A emoção porque na situação que ela estava passando em São Paulo, depois que ela perdeu o marido, era precário. Quando eu recebi a notícia que ela, os familiares, que ela estava falando das pessoas, né? Aí bateu tudo. Aí eu já fui no outro dia lá, já consegui encontrar ela. E quando você chegou lá, José Carlos, o que você encontrou na casa dela? Como é que era a situação? Ali não era situação ali para ser humano, nem para animal. Não era aquela situação que ela tinha que viver. Que era muito triste lá. Nem animal não podia ficar lá. Porque era precário. Ela não tem condição de estar com medo, de higiene, essas coisas assim. Mas, graças a Deus, agora está em casa, está em boas mãos. Agora, a tristeza dá espaço para o recomeço. E Dona Benedita caminha lado a lado daqueles que têm muito amor e carinho por ela. A família segue para uma viagem de aproximadamente três horas para Inhapi, no sertão do estado. E lá vai Dona Benedita, contente e grata por finalmente estar em casa.